Será que é só eu que bebo, Tiagão? Será? Sei que você quer voltar Quem sou eu pra recusar? Segura, Biongo, traz! O amor supera tudo Preciso do seu olhar Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada Já surrou meu corpo Necessidade Sozinho na madrugada Já brinquei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte? Sem esse amor Nada mais se importa A vida perde a razão Chama! Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada Já surrou meu corpo Já surrou meu corpo Nessa cidade Quase fiquei louco Saudade É fogo E vai queimando Aos poucos O coração Sozinho na madrugada Sozinho na madrugada Já brinquei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte? Sem esse amor Nada mais se importa A vida perde a razão Quero ver, quero ver! O frio da madrugada Já surrou meu corpo Nessa cidade Quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando Aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já brinquei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte? Sem esse amor Nada mais se importa A vida perde a razão Quem gostou faz barulho Aê pra nós! Obrigado, obrigado 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 Chama não, convoco